olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo beleza pessoal hoje eu resolvi fazer um vinagrete aqui vinagrete simples ok aí eu já piquei dois tomates aqui vou picar mais um são três tomates duas cebolas e pimentão ok aí eu vou picar em pedacinhos assim pra gente poder temperar aí acompanha o vídeo e se você tem dificuldade ou não sabe como faz é uma idéia e pra você captar a mensagem de ok a pessoa já piquei todos nossos ingredientes cebola pimentão tomate também agora vou colocar aqui nesse pirex aqui pra gente poder misturar ok pessoal agora a gente vai temperar o nosso vinagrete eu estou colocando aqui a quantidade de sal mas aí se coloca a quantidade que você quiser pôdeu coloquei que menos de meia colher agora o vinagre que eu tô usando esse vinagre de maçã mas pode ser qualquer um outro vinagre beleza quiser fazer com o limão também dá certo que aí o vinagre pode pôr uma quantidade boa assim que você gosta também beleza não tem uma medida certa porque aí vai do gosto de cada pessoa né vou colocar também aqui o azeite aí em seguida vou botar bem um pouco de água o que porque ajudar a dar o líquido né porque senão vai precisar de pôr muito vou ter de colocar com muito vinagre pode completar com água não tem problema bom pessoal já dei uma misturada aqui agora vou colocar um pouquinho de água não precisa pôr muita água não não pôr um pouquinho de água só vou manter aqui um caldo aqui no fundo aqui beleza isso aqui é ótimo para comer com churrasco ou com arrozinho também é muito bom ok aí vocês podem fazer que vocês vão gostar quem ainda não fez é muito simples fazer vocês viram aqui que é muito fácil que quiser ficar mais miudinho também é bom mas eu preferi ficar desse jeito ok eu espero que tenha ajudado alguém aí um abraço até o próximo vídeo aí se Deus quiser fica com Deus e até se quiser pimenta também pode colocar ok um abraço até o próximo vídeo deixa seu like e e assim no meu canal aí ok se inscreva no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau